Música A prioridade do mais grande que nós temos é fazer a construção das nossas estruturas. Também passam nove anos na estrutura de cada um do Cadeu, então nós não conhecemos trabalhos desde o setor até as estruturas regionais. E depois não aparecem estruturas regionais, é fazer trabalhos de base nas escolas. Depois nós lançamos a minha ficha de inscrição de novos membros independentes, particulares, e novas estruturas de escolas que nós estudiamos em Cadeu, que trabalham em escolas e estúdio. Nós temos um banco de dados e todas as escolas estão inseridos dentro da Sessão Nacional da Caída do Cadeu. Presidente, não é uma papé de papéis encarregados de educação? Nós acabamos de assistir um ano de equipe, há meio de gás, professores grevem um lado para o outro. E calquinha avaliações que papéis encarregados de educação para fazer no atual sistema de ensino? No atual sistema de educação é um sistema que a nós não está falando de desmotivante, mas o empenho de educação de todos nós não é para a luta para os anos de ativos que não é vindo para ser igual aos outros anos. Há dois anos de ativos, as greves sucessivas, falta de material escolar, falta de condições de escola e desmotivar a comunidade educativa, não é para a festa de sacrificar para impuner esse filho na escola privada. para o dia natal de grande canapé e canapé em cruz. Mas nós não vamos atrapalhar todos os termos de sérgio de educação de confinências. O problema é de classe docente. Antes do ano, o objetivo é resolvido. As atrasos salariais, falta de pagamento de horas extras, etc. O estudo é resolvido antes. E a colocação de novos professores é fácil até pagamento, antes do início do ano. Isso nos permitiu que os papéis nos sentiremos motivados e nos sentiremos como realmente escola pública, escola para nós tudo, para nós mais escutados. Então, para vir aquilo, a não é no valor de tudo. Mas isso serve antes do início do ano de ativos. Para as condições unidas, para poder chamar a festa de ativos, para que os meninos respondam. Presidente, o bom papel é de diálogos institucionais entre outras instituições. Qual que caminho pode enrobar e ainda vai ter mais parceiros na Europa? A nós é membro das estruturas que tem a nível de educação. A nós é membro do grupo local de educação, a nós é membro de outros organismos. Então, o que é que nós fazemos? O papel é de pléio a ele. O pléio a ele é de advocacia. O que nós estamos a fazer? Não é para reforçá-lo. A gente não tem uma estrutura sólida, consistente, que tem membros completos. Então, nós fazemos no pléio a ele, junto dos parceiros, para imobilizar fundos para a educação. A nós não quer beneficiar diretamente deste fundo, mas a nós é o papel de parceiros, no sentido de imobilizar fundos para apoia o nosso sistema educativo. É isso que não vai ser um papel, mas ainda vai ser um papel muito intensivo junto dos parceiros. Para fazê-los saber que o nosso sistema educativo está muito debilitado. é de debilidade, até no estrangeiro, de se catacomfiar na qualidade dos nossos alunos. Então, é isso que o nosso papel, nos nossos papéis, se beneficiaram indiretos deste sistema, para não trabalhar, para o nosso sistema lidar na maneira que está. Para os nossos alunos ou quem não sair de escola, tem que ser bem preparados. Tem que ter um nível competitivo, um nível de subversão e um nível internacional fora da África. E é isso que não é papel que não vá trabalhar. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com